Tá chovendo aí? Aqui choveu e não pagou Aqui choveu e não pagou Aqui choveu e não pagou Aqui tem a chovete de rapanga, Alexandre Aqui choveu e não pagou Aqui choveu e não pagou Aqui choveu e não pagou Aqui tem a chovete de rapanga, Alexandre Tá chovendo só fora Dentro de casa vai tudo seco Ainda por enquanto Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo Aqui choveu e não pagou Aqui choveu e não pagou Aqui choveu e não pagou Aqui tá chovendo e repangalejando Aqui choveu e não apagou Aqui choveu e não apagou Aqui tá chovendo e repangalejando Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo